E aí gente boa, bom dia, bom dia e hoje eu quero falar um pouco da vida de Jó, na realidade eu quero falar acerca do sentimento de Jó e o desafio que Jó fez a Deus, olha que homem desafiador, ousado e o texto está lá em Jó no capítulo 9, versículo 1 em diante diz assim, então em resposta Jó disse, eu sei muito bem que as coisas são assim, mas como é que uma pessoa pode provar a Deus que ela está com a razão? Quem se atreve a discutir com Deus, ele pode fazer mil perguntas a quem ninguém é capaz de responder, Jó está chateado, ele está angustiado para as coisas que aconteceram na vida dele, mesmo ele sendo íntegro, reto e temente a Deus, ele está inconformado com a situação, ele continua dizendo, a sua sabedoria é profunda e o seu poder é grande, quem pode desafiá-lo e vencer? Sem aviso ele muda de lugar os montes e na sua ira o destrói, olha tá, Deus é tão poderoso, se ele quiser destruir um monte ele destrói, se ele quiser acabar com os mares ele acaba, é assim, ele é desse jeito, ele faz o que ele quer, né? Fez comigo, pode fazer com um monte também, né? Ó, verso 6, é, Deus manda terremotos e o chão treme, ele abala as colunas que sustenta a terra, né? Essa destruição toda é Deus quem faz, né? Deus é quem faz tudo isso, Jó está muito chateado com a situação, sabe aquela pessoa que fala, ah Deus, você quer mesmo arrebentar comigo? Então vai, arrebenta, você é o Deus que destrói as montanhas, tu és o Deus que causa terremoto, faz o chão tremeia, abala e sustenta a terra, né? Eu não posso discutir com você o que você está querendo fazer na minha vida, quem somos nós para discutir? Toda vez que eu vou discutir com você eu perco a razão, olha o que Jó está falando, né? Deus dá ordem e o sol não nasce e ele apaga a luz das estrelas, ó, Deus sozinho estendeu o céu, ele pisou sobre as costas do mar, Deus criou as estrelas em grupos, a uça maior, as três marias e as sete cabrinhas e fez também as estrelas do sul, Deus faz coisas grandes e maravilhosas e os seus milagres não têm fim, Deus passa por perto de mim e eu não vejo e ele vai andando e eu não percebo, olha só, Deus está passando perto de mim, eu não estou nem sentindo mais a presença dele, né? Ele vai passando perto de mim e eu não vejo, ele vai andando e eu não percebo, né? Se Deus quer ficar com alguma coisa, quem pode impedi-lo? Ah, se Deus quer pegar os meus bens, o que eu posso fazer? Ele está falando para ele o que que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, se Deus quis tirar a minha saúde, se Deus quis tirar a minha família, se Deus quis tirar o meu bem, o que eu posso fazer? Aí ele diz, quem se atreve a perguntar o que que ele está fazendo? Jó, ele está indignado, não existe conselho que venha acalmar a Jó e falar assim, eu não posso fazer nada, eu estou desse jeito, eu sou íntegro, eu sou sincero, eu sou justo, eu ando na presença de Deus, mas Deus realmente resolveu tirar tudo de mim e eu, o que que eu posso fazer? Será que eu vou me atrever a perguntar a Deus o que que você está fazendo? Olha o texto, Deus não volta atrás na sua ira, a seus pés caem derrotados, os aliados do monstro Rahab, quem sou eu então para responder a Deus? Onde vou achar palavras para discutir com ele? Ou seja, mesmo que eu queira discutir com Deus, eu não posso discutir, ainda que eu tivesse razão, eu não responderia, ele é meu juiz, só posso pedir misericórdia, nossa, ele está muito chateado, ainda que eu chamasse ao tribunal e ele se apresentasse, não acredito que eu ouviria o meu caso, ele está chamando a Deus para vir para o tribunal, olha, ainda que eu chegasse, Deus vem para o tribunal, vem para o tribunal, porque aqui a gente vai resolver se eu estou certo ou errado, só pelo fato dele ser Deus, ninguém me ouvir, Deus me esmaga com a sua tempestade, mas é sem motivo, ele aumenta as minhas feridas, ele está perplexo, atônito, ele não está sabendo o que está acontecendo, ele não me deixa nem respirar e eis que amargura a minha vida, farei uso da força? Ou seja, eu posso usar o meu braço, né? Eu posso usar os meus músculos contra ele? Como ele é forte, chamarei Deus ao tribunal, né? E quem o iria obrigar a comparecer? Se eu chamo Deus para vir para o tribunal, o que que ia adiantar, né? Se eu chamo Deus para participar do tribunal, não ia adiantar nada, ele não ia aparecer mesmo, eu sou inocente, ele está gritando aqui, eu sou inocente, eu sou sincero, mas as minhas palavras me condenariam e me declarariam o culpado, ele mesmo falando com inocência e com sinceridade, só o fato dele abrir a boca já iam declarar ele culpado diante de Deus, eu sou inocente, mas não me importo com isso, não me importo, quer saber? Olha, ele está falando, quer saber? Eu estou cansado de viver, estou cansado de viver, ele está realmente augustiado, eu estou cansado de viver, para mim é tudo a mesma coisa, eu estou lendo o texto, para mim é tudo a mesma coisa, por isso digo que Deus destrói tanto os bons como os maus, já está começando a achar que Deus é assim, está fazendo o que Deus quer, porque é da vontade dele, né? Verso 23, se de repente uma desgraça mata pessoas inocentes, Deus ri, olha, já está delirando, ele está achando que tudo que está acontecendo, Deus está olhando para ele, está rindo, está zombando, está sofrendo, está quase morrendo, ele está achando que Deus está assim, Deus entregou o mundo nas mãos dos maus e cobriu os olhos dos juízes com uma venda, e se não foi Deus quem fez isso, né? Então quem foi? Ai, Jó, ele está conversando ali, gente, o mal está acontecendo no mundo, quer saber? Deus entregou o mundo na mão dos maus, né? Segou os olhos dos juízes, mas quem é que foi que fez isso? Só pode ter sido Deus, não foi ele quem foi, na mente dele, né? Os meus dias correm mais depressa do que um atleta, eles fogem sem ter visto a felicidade, a minha vida passa como um barco ligeiro, como uma águia quando se a lança sobre o coelho, posso tentar esquecer as minhas queixas, posso deixar o meu ar triste e voltar a ser alegre, mas logo os meus sofrimentos me deixam apavorado, pois sei que Deus não acredita que eu seja inocente, coitado, ele está achando que a culpa é dele, ele está achando que a culpa é dele, ele está achando que Deus está castigando ele por um pecado que ele fez, ele está procurando, esquadriando e não está encontrando esse pecado, né? Aí ele diz assim, e se ele achar que sou culpado? Não adianta nada de lutar, né? Deus achar que eu estou errado mesmo, e se Deus achar que eu sou culpado? Adianta lutar? Adianta pedir para ele vir para o tribunal? Adianta querer falar uma coisa? Não adianta nada, eu estou errado, ele vai me castigar e ponto final, é o que ele está falando. Deus me joga na lama e até a minha roupa tem nojo de mim. Aí olha o verso 32, Deus não é um ser humano, como eu, e por isso não posso responder-lhe, nem podemos resolver a nossa questão no tribunal. Para nós dois há um juiz, não há um juiz que possa julgar a minha Deus. Ó Deus, para de me castigar, não me enchas de medo com seus terrores, então eu falarei e não terei medo, pois a minha consciência não me acusa. Coitado de Jó. E ainda ele ainda coloca assim, ó, Deus não é um ser humano como eu, e por isso eu não posso responder-lhe, nem podemos resolver a nossa questão no tribunal. Ele estava querendo colocar Deus no tribunal. Só o que Jó não sabia é que milênios de anos depois, esse Deus se fez homem e passou não somente pelas mesmas coisas que ele passou. De ter perdido a vida, de ter sido torturado, de ter sido traído, de ter sido achincalhado, Jó não sabe, mas Deus sabe. E Deus sabe o que Jó passou, porque o que Jesus passou, nem Jó Jó passou, que foi levar à cruz todos os nossos pecados. E Jesus se fez homem e passou por esse tribunal e passou diante de Jó e falou, tá vendo Jó? Eu também fui inocente, eu também não sou culpado, mas também fui castigado. Mas vai chegar um dia que assim como eu ressuscitei e hoje estou à destra do meu pai, você também ressuscitará e também estará à destra do nosso pai. Fique na paz.